Quem proclamou a independência do Brasil? Opção número 1, Tiradentes montado em seu cavalo. Seu cavalo não é o seu cavalo, não, é o cavalo dele, do Tiradentes. Opção número 2, Dom Pedro I. Opção número 3, Pedro Alvarez Cabral, navegador português. Opção número 4, Tancredo Neves Mineiro de São João Del Rey. Quem acerta primeiro, quem errar não vai ganhar na dica de nada. Errou, foi eliminado, não vai ganhar nada não, minha gente. Agora, eu tenho isso daqui, essa cartela com uma dúzia contando 12 chicletes, que eu poderia dar de brinde pra quem acerta. E também essa bala chita de frangoesa. Pra quem acertar, eu poderia dar também. E também essa linda H de Vosk. Um desses três apenas, né? E tem mais aqui, esse lindo violão. Então, um desses quatro eu poderia dar de brinde pra quem acertar. Mas eu não quero fazer concorrência com o Silvio Santos de ficar distribuindo brinde. Por enquanto a mente, não. Talvez nunca, né? Então, quem acertar também não vai ganhar nada. Assim como quem errar não ganha nada, viu gente?